Quando o orçamento federal passa pelo Congresso, cada parlamentar pode escolher até 25 obras e serviços públicos que vão receber recursos. O valor varia ano a ano. Em 2012, foram 15 milhões de reais para cada senador ou deputado. Além das emendas individuais, há também as de bancada, de comissão e as do relator. Mas esses recursos têm sido o foco principal dos cortes do governo ao orçamento para pagar os juros da dívida pública. Em maio deste ano, o Executivo cortou 28 bilhões de reais. 15,6 eram emendas parlamentares. Apenas 31% delas foram preservadas. O contingenciamento de 10 bilhões anunciado nesta segunda-feira não mexeu nas emendas do Congresso. Para impedir os cortes, os parlamentares discutem uma proposta de emenda à Constituição que obriga o governo a liberar as emendas do Congresso ao orçamento. Este assunto está em debate no Legislativo desde o ano 2000. Este ano, a Câmara criou uma comissão especial para analisar o orçamento impositivo, com votação prevista para 6 de agosto. O relator, o deputado Edio Lopes, apresentou um voto onde se coloca a questão do orçamento impositivo apenas para as emendas individuais. A PEC provocou a divisão dos aliados. Tem o apoio do PMDB, de outros partidos da base e da oposição. O deputado, o senador faz emenda, depois o governo transforma isso num balcão de negócios. Vou usar uma expressão pesada, mas o governo, se depender dele, quer fazer das emendas parlamentares uma espécie de mensalão oficial. Você vota com o governo e eu libero emenda para você. Você não vota com o governo e não libera as suas emendas. Exatamente para resgatar essa dignidade das casas, que hoje 90% dos parlamentares são a favor do orçamento impositivo. O governo é contra a proposta e tem o apoio do PT no Congresso. Não há uma receita impositiva. A receita é variável. Ela depende da conjuntura econômica, ela depende de uma série de fatores. Então, da mesma forma, aquilo que está no orçamento, no lado da despesa, tem que ser tratado como tal. Tem a receita, faz. Não tem a receita, corta. Os parlamentares que apoiam a proposta só aceitam votar a lei de diretrizes orçamentárias que contém os princípios para a elaboração do orçamento depois de aprovar a PEC. O que dificulta tremendamente o andamento desta comissão é exatamente a discussão das emendas impositivas que está sendo discutida dentro de uma comissão especial dentro da Câmara dos Deputados. As coisas podem andar de forma descasada. Podemos ter uma aprovação de um texto que se refira à questão das emendas na LDO, e que isso vai ter o efeito no orçamento do ano que vem, e um outro processo em paralelo, mas não necessariamente casado, na comissão especial.